Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal no Top GTA novamente, gravando aí pra vocês o episódio número 5 da nossa série Sobrevivência Insana. E eu estou aqui no mesmo local onde terminei o último vídeo, estou na base naval, conhecida por todos, ou melhor, por muitos como a 69, e encontrei um cara lá atrás já. Cacete, hein? Porra, eu estou vendo coisa, mano, é impressão minha que tinha um cara lá. Cacete, mano, eu estou ficando louco, eu acho, hein? Eu vi um cara agachado ali. Olha esse zumbi, irmão, golão aí. Não pode ser esse zumbi, mano. Tinha visto um cara ali. Mas se tem zumbi é porque tem pessoa ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, que tensão. Mais um episódio que a gente começa já com tensão aí no canal, hein? Ih, tem um zumbi ali em cima. Porra, eu equipei o Inchester e ele não pegou o Inchester, mano. Está com o Sniper ainda. Ah, obrigado por ter pego agora. Sei lá se é um zumbi ali em cima. Sei que eu vou vir pra cá. Aqui eu vi uma correria ali. Parecia ter alguém em cima do navio. Caralho, está tenso o negócio aqui, hein, pessoal? Antes de começar a gravar, eu pensei em ter visto um outro cara também. E já é o segundo cara que eu vejo correndo aqui pra cima. Será que não tem ninguém? É, eu não peguei aquela garrafa ali. Eu tinha visto aqui. Eu tinha vindo aqui no episódio anterior. E ela estava num gear. Alguém passou por aqui mesmo. Mas onde é que está a pessoa que passou por aqui agora? Que eu não encontro. Ô, louco, mano. Tem um zumbi ali na frente agora. Eu acho que ele spawnou pra minha conta. Opa. Ouvi coisa, hein. Não fui eu? Parece que veio aqui de cima até. Puta que pariu. Ali embaixo. Ah, tá de zoeira, cara. O cara tinha um M4. Ou era o Maca aquilo? Eu atirei nele, velho. Não. Não, 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 não. Esse negócio de headshot aí tá muito frau, velho. Porra. Tiraram um tiro no infeliz ali. Um tiro dessa arma aqui faz o cara desmaiar. Dá um enxestre. Bem dado. Eu dei um tiro bem dado no cara. Então é isso daí, pessoal. Vamos acabar aqui já. Mais um episódio aí. Ou melhor, mais uma temporada de sobrevivência insana. Espero que vocês tenham gostado aí dessa temporada. Infelizmente, não sei por que aquele cara não desmaiou. Porque, porra, eu dei um tiro do caralho nele ali. Ele começou a sangrar. E aí me deu uns dois tiros só de a cara e eu já fui, né, mano. É, o negócio é tenso. É isso daí. Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando o like de vocês e o favorito. E se caso você não for inscrito no canal, também se inscreva no canal. Pra ter recebido vídeos novos assim quando eu postar. E baixem aí o aplicativo do canal. Ele serve tanto pro Google Chrome quanto pro Mozilla Firefox. E ele avisa todos vocês aí pelo navegador. Assim quando um vídeo novo for postado, beleza? Então é isso daí. Até mais. Um grande abraço e fui! Esse episódio, infelizmente, foi muito curto e rápido. Que eu acabei esquecendo de mandar os salves, pessoal. Me desculpem, tá? Mas não se preocupem que eu vou mandar agora. Beleza? Valeu, então. Falou. Fiquem aí com os salves. Mandar um salve pro Bruno Américo, Daniel William, Leonardo Lars Oliveira, Marcel Vieira, Victor Prachedes, Douglas Moraes, Joel Júnior, Pablo Hatch, Guilherme Barros e Daniel Martins.